Crescimento, resistência, força e superação foram essenciais no percurso fechado com mais de 5 quilômetros de distância na Fazenda Martinelli. O desafio Metal Bike de XCO, modalidade mais radical do ciclismo, contou com a participação de mais de 200 atletas de diversos municípios baianos. Com apoio de organizações do município de Camassari e empresas privadas da região metropolitana, a competição foi dividida em 18 categorias. Nós aqui estamos fazendo um evento ao ar livre, então assim, é importantíssimo eventos como esse, para que agregue, para que traga os jovens para dentro disso aqui. Você vê um espaço maravilhoso sendo construído por um jovem empreendedor, que deve estar gastando aí alguma coisa e que está produzindo emprego. E oportunidade para a população e oportunidade também para o crescimento dos atletas. E como a modalidade exige uma maior potência muscular, aqui eles contam com áreas com diversos apoios, como hidratação e suporte mecânico para auxiliar no trajeto. É um evento que além de fomentar o emprego, estimula o esporte, é um evento com característica de prova a nível nacional. Então é um evento que está ligado diretamente à Federação Baiana. Isso é muito bom para a Bahia, muito bom para a Camassari. Ano que vem a gente quer fazer a etapa metropolitana de XCO, então a gente está expandindo isso. Estamos com a etapa do Metal Bike de XCM, que é maratona, com mais de 900 atletas inscritos. Infelizmente não vai ser possível acontecer a prova esse ano por questões do decreto e a gente nem reabriu ainda as inscrições. Eu acredito que ultrapassará mais de 1.200 inscritos. Então isso foge do decreto, mas vamos garantir os atletas inscrições e todos os direitos dos atletas para a próxima data, que vai ser 2022. Então isso para a gente é muito gratificante, uma prova onde tem aqui campeões até a nível baiano, nacional e até internacional. E para a gente isso é um exemplo para o Brasil, para a Bahia e para a região metropolitana. Cruzar a linha de chegada foi motivo de orgulho para todos que conseguiram completar o circuito, que envolve mais técnica e persistência do que velocidade. Uma prova muito boa, uma pista bem técnica que exige muito do atleta. Consegui evoluir muito esse ano. E eu só tenho a agradecer, agradecer a família, agradecer o pessoal e os apoiadores. Para mim foi ótimo, gostei muito aqui de participar, um evento muito organizado. E agradecer primeiramente a Deus e pela organização que temos aqui. Hoje eu superei meus desafios, porque o circuito não é tão técnico, porém exige bastante força psicológica. E pelo clima em si ser úmido, acabou desgastando um pouco, mas me mantive focada, calma e obtive esse bom resultado, que é a primeira colocação. E para quem perdeu essa edição, fica o recado. Quem perdeu, ano que vem, Metal Bike de XCO vai passar também a ser a etapa metropolitana de XCO. Então vamos construir uma etapa, não só aqui na Fazenda Martinelli, que é um local maravilhoso, que a gente fez parceria com o Martinelli, com o Bruno Martinelli. Queria agradecer muito aqui ao pessoal da Fazenda. Mas estamos querendo fazer uma grande etapa, onde temos outros locais, que é a CETÓ, que é o Centro de Treinamento 4x4. E também o XCO de Ramiro Bike, que é em Itanagra. Então queremos fazer três etapas boas para a região metropolitana, ou duas etapas aqui mesmo, dentro mais do circuito aqui da região metropolitana, mais próximo uma da outra, que seria aqui Martinelli e CETÓ. Mas é uma coisa que a gente vai projetar para o ano que vem, e vai ser Metal Bike Metropolitano de XCO. Música